A Palavra de Deus hoje é Provérbios 28, 20, para a abertura do culto no lar. Quem é fiel será coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Irmãos, nós estamos vivendo uma época no mundo, uma época muito difícil. E não é pessimismo, não. É realidade. É enfrentar a vida olhando para a realidade da vida. Já no tempo de Paulo, há mais de dois mil anos atrás, Paulo escrevia em 2 Coríntios, capítulo 11, falando das suas dificuldades, das suas lutas. Falando dos naufrágios que ele sofreu, ele ia de navio de um país para outro, de uma região para outra, e o navio naufragava. Ele chegou aí no navio preso, quando foi levado a Roma, o navio naufragou e Deus falou com ele que se salvaria todo, salvou-se todo. Ele curou até o homem que estava na ilha de Malta, foi curado por ele, que era o líder daquela ilha. Mas ele chegou a Roma para pregar a palavra. E ele descreve ali os seus sofrimentos, os açoites que ele sofreu em praça pública, as prisões, a fome, a sede, a solidão. Mas também no meio da descrição que ele fez dos seus sofrimentos, ele vai dizer, a perseguição dos falsos irmãos, a perseguição dos da minha fé. E além de tudo isso, cuidado com as igrejas. Nós estamos vivendo nessa época. Ontem eu estava aqui em casa com a Aparecida Borges, e nós vimos um vídeo de um pregador de rua lá em São Paulo, sofrendo terrivelmente para pregar a palavra de Deus. Um jovem, talvez você tenha dito, um jovem muito corajoso. E as pessoas podem ver uma música num bar tocando, falando de imoralidade, eles não ligam. Pode ver alguém dizendo palavrão, eles não ligam. Pode ver até um casal fazendo sexo no meio da rua, eles não ligam. Mas se estiver pregando a palavra de Deus, incomoda. Incomoda porque a palavra de Deus confronta o homem com o seu pecado. E hoje eu abri aqui o Instagram e o Twitter para compartilhar o culto no lar, e vi uma cena muito triste. Vem uma cena de um padre sendo arrastado para um carro da polícia, levado terrivelmente, arrastado pelo chão, arrastado pelo chão, como se fosse um bandido da pior qualidade. E lá na descrição, estou procurando aqui ver se eu acho, para mim ler a descrição do jeito, está no Twitter. Porque são tantas as postagens, meu irmão, que passam tão rápido que você, num instantinho que eu abri aqui, já tinha passado. Mas talvez você que esteja aí tenha ouvido falar sobre isso. O padre que foi preso por pregar contra o aborto. O padre foi pregar contra o aborto, irmãos. Ele estava só dizendo que Deus é contra o aborto. E acredite, o padre foi preso. Preso. Deixa eu ver se aparece aqui. O padre foi preso e tratado como um bicho. E eu fico percebendo, irmãos, que hoje nós crentes, nós não temos só lutas espirituais, não. As lutas internas, aquelas crises que às vezes nós sofremos. Nós temos coisas piores. Porque hoje nós temos a perseguição dos falsos irmãos a que padre é condenado por impedir mulher de fazer aborto. Está na Canção Nova. Isso aqui não é o que eu vi. Eu já vi a história de outro padre. Esse tempo foi anunciado na Bíblia. Então, quando nós estamos nos preocupando com o nosso próprio umbigo, nos preocupando com a nossa, somente com a nossa família, nós estamos errados. Porque tem uma luta lá fora muito cruel. Muito cruel. Travada contra o povo de Deus. Agora, o que nos conforta é porque Jesus Cristo já havia nos prevenido dizendo que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Oh, glória e aleluia. Então, tudo aquilo que está acontecendo é somente anunciando a manifestação do anticristo, que vai acontecer daqui a pouco. Mas também, não pense que o Apocalipse é um livro de caos. Não. Ele é um livro que anuncia um caos, mas anuncia logo em seguida a vitória do Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para derrotar o anticristo e jogar a besta, jogar o falso profeta, jogar todos os condenados no Largo do Fogo, para todos sempre. Então, a gente vai ter uma paz maior, uma paz grande. Por isso que a nossa fé, ela tem que ser fiel. Por isso que a palavra que diz em Provérbios 28, 20, quem é fiel será coberto de bênçãos. Quem é fiel está coberto das bênçãos de Deus. E as bênçãos de Deus, elas trazem uma paz muito grande. Uma tranquilidade grande. Mesmo em meio a tudo isso que está acontecendo. Então, para você que está enfrentando muita dificuldade, muita coisa na sua vida, lembre-se que você não pode se afastar de Deus em momento nenhum. Hora nenhuma você deve se afastar de Deus. Você deve manter a sua fé e a certeza dos cuidados de Deus sobre a sua vida. Mesmo que tudo pareça sombrio, lembre-se que Deus tem o poder para reverter qualquer situação. Você sabe que às vezes eu digo assim, Deus, eu já estou com 63 anos e tenho meus netinhos, eu vejo bem Davi, Alice, vejo Lourenço, meu bisnetinho, vejo essas crianças que são, eu tenho 14 netos, vejo a Maria, João Lucas, vejo todos e fico dizendo assim, pai, como é que vai ser isso? como é que vai ser quando essas crianças estiverem adultas? Eu já não estarei mais aqui, mas como é que vai ser? Aí a palavra de Deus vem dizer que Ele cuida da nossa descendência. Olha como é bom ser crente. Quando você é crente, mesmo que você já tenha partido, já tenha morrido, já tenha sido enterrado, anos e anos depois, gerações depois, Deus ainda cuidará dos seus, porque Ele é fiel. Então, a minha preocupação também deve ser a sua, eu acho que os outros pais e avós pensam a mesma coisa, a sua preocupação não deve ser com o seu neto, deve ser na sua relação com Deus, porque quando você é fiel a Deus e Deus a você, pode descansar que Deus vai cuidar dos seus netos, dos seus bisnetos, tataranetos, Deus vai cuidar. Enquanto Deus não vier a buscar a igreja dEle, todos esses que são descendência do seu sangue serão cuidados por Deus e Deus é fiel para cuidar de todos por amor a você que é fiel a Deus. As pessoas que são fiéis a Deus, elas estão plantando frutos para seus netos e bisnetos colherem. Todos nós nos preocupamos com a nossa descendência, todos nós ficamos preocupados quando a gente vê esse mundão doido assim, liberando tudo. Sabe qual foi um vídeo que eu vi ontem? Eu vi um vídeo ontem de uma mulher brigando com o vizinho dela nos Estados Unidos porque o vizinho estava vestindo a filha dele de dois anos de roupa cor de rosa e aquela mulher foi brigar com ele porque ele estava vestindo a filha dele como uma menina e ele disse mas ela é uma menina não, mas o senhor está botando uma cor nela que vai influenciar a decisão dela e ele disse não, a minha decisão é que ela siga a mulher o resto da vida mesmo. Quer dizer, a coisa está tomando uma dimensão tão terrível que está chegando a esse ponto das pessoas quererem influenciar até a criação dos pais a maneira como os pais estão criando os filhos veja como o mundo está se preparando para o caos é porque o anticristo ele vai surgir no caos ele vai surgir numa época difícil mesmo então quando ele surgir todos vão achar que ele é o próprio Cristo porque ele vai chegar trazendo soluções ele vai chegar dizendo que ele é bonzinho ele vai enganar até o povo de Israel que o desejo do povo de Israel é construir o templo de Salomão que foi destruído hoje só tem o muro das lamentações ali onde é o domo da rocha a mesquita de Omar aquela cúpula de ouro ele vai fazer com que os muçulmanos permitam ser construídos ali porque debaixo daquela cúpula de ouro foi um lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac é um lugar santo para cristãos e para muçulmanos mas aquele lugar pertence a nós cristãos mas eles vão permitir vai ser construído o templo só que depois a maldade dele será revelada quando ele vai profanar o templo e ele será expulso do templo então virá a grande ira dele movendo como ele será um líder mundial você lembra que já estão falando nisso é um líder para mandar no mundo em todo cada país terá o seu presidente ditador sei lá rei mas vai ter um líder mundial para mandar em tudo ele será isso o anticristo e é só o que agora estão falando é criar esse líder então quando ele se revoltar contra Israel porque ele foi expulso do templo ele vai trazer todas as nações do mundo contra Israel para destruir Israel para varrer Israel do mapa aí é quando virá a grande batalha do Armagedon que Jesus vem nos céus defender a sua igreja defender o seu povo então meus amados no meio de tudo isso que está acontecendo dessa introdução a tudo que vem por aí nós temos que nos manter mais fiéis do que nunca agora chegou a hora do povo procurar Deus está perto de Deus olha eu vejo aqui em Mossoró e o que eu vejo aqui em Mossoró vejo em todo canto eu estive em São Paulo capital a última vez que eu estive lá andando lá com o irmão Gilvan eu vi muitas lojas fechadas lugares comerciais que antes dava trabalho você tinha que comprar o ponto para poder abrir a loja não era comprar o prédio não era comprar o local só o direito de alugar aqui em Mossoró não está diferente muitas lojas fechadas o shopping daqui tem não sei quantas lojas fechadas e fechando mais a cada dia uma quantidade muito grande de famílias pedindo comida pessoas vocês viram aí na distribuição do almoço de rua a quantidade de mãe de família que vem para a rua pegar quem tinha trazendo crianças e a gente dá porque como é que vai negar um prato de comida para uma criança elas já trazem as crianças para sensibilizar a gente e um dia o morador de rua disse pastor essa mulher aí não é moradora de rua e eu olhei para ela antes que eu falasse ela disse eu não sou mas lá em casa não tem comida se o senhor não me der eu vou passar o dia de fome e aí tanta Bolsa Família cortada tanta ampara do governo cortado daqui a pouco pode ser que não tenha mais dinheiro para pagar aposentados e aí caos aí no meio de tudo isso nós temos que nos manter fiel a Deus ou não temos que nos manter fiel a Deus porque quando você vê um religioso seja um padre seja um pastor seja alguém ser preso por estar pregando a verdade é porque o negócio está feio o negócio está feio você pregando contra o aborto você pregando você mostrando as pessoas que nós precisamos defender as criancinhas indefesas que estão no ventre das suas mães o que é que uma criança um feto pode fazer para se defender contra aquela agulha cruel que vai entrar lá para assassinar sua vida alguém se levanta para dizer prenderam um rapaz lá em Londres só porque ele estava na porta da clínica orando em silêncio ele estava em silêncio só assim na porta da clínica a polícia chegou e levou preso prenderam agora dois jovens no Canadá que estavam fazendo evangelismo na rua só falando Jesus está voltando arrependa-se dos seus pecados entregue a sua vida para Jesus algemar e levaram é a bíblia fala sobre o governo do anticristo estamos quase lá eu vi também um vídeo de uma professora a mãe entrou na sala de aula e brigou com ela porque ela estava ensinando para as crianças pequenas coisas que não era para ensinar sobre a opção sexual nós estamos vivendo numa época que o certo virou errado e o errado está virando certo inverter as coisas inverteram e nós temos que fazer o que? orar e permanecer fiel a Deus porque quem não for fiel cai quem não for fiel vai cair vai perder a salvação nós temos que ter a consciência que a nossa fidelidade a Deus é que vai nos manter firme na presença de Deus os valores da família estão sendo ameaçados hoje se conta nos dedos conta nos dedos assim ó os pastores que pregam a proteção da família as igrejas que tem encontros de casais nós vamos ter agora uma conferência para casais no sábado tivemos um encontro de casal no sábado passado mas está difícil a igreja tem que preparar as famílias para encarar esse novo momento da vida está ficando difícil e se nós igreja não se levantarmos para pelo menos preservar a vida dos irmãos ensinando a eles a serem fiéis onde é que vai parar tudo isso Jesus eu sei meu irmão que talvez você esteja aqui querendo ouvir uma mensagem que você vai ter dinheiro para pagar suas dívidas uma mensagem que Deus vai te abençoar para você comprar casa própria trocar o seu carro ou comprar um carro a mensagem que o seu casamento será restaurado mas eu estou falando uma coisa mais séria estou falando de salvação do que é que adianta você ter tudo e perder a sua alma não adianta nós estamos numa época que as pessoas são muito individualistas as pessoas estão procurando muito somente o seu bem estar estão se esquecendo do seu semelhante estão vivendo como máquinas e isso não pode ser a igreja não pode aceitar isso calada a igreja tem que se levantar para trabalhar contra isso os irmãos a igreja tem que mostrar aos irmãos a palavra o que é que Deus fala o que é que Deus diz Deus é o Deus da família por isso que a família é tão atacada olha eu e a pastora Anja nós estamos com vocês aqui todos os dias nesse culto lá não estranhe se daqui a algum tempo não tiver mais culto no lá por quê? porque cancelaram os programas evangélicos não estranhe pode acontecer de repente pode dizer está proibido ninguém fala mais em Jesus na internet hoje já existem muitas palavras que são bloqueadas imagine aí você já viu aqui nesse canal nosso que tem músicas que se a gente tocar derruba a live a live sai do ar você já viu aqui acontecer inclusive música de crente que eu acho um absurdo isso a Fabiana Anastácia já está na glória com Deus que era uma mulher de Deus mas aquela música dela Adorarei que é uma música que todo mundo gostaria de tocar se eu botar para tocar aqui agora derruba a live na hora o Youtube tira na hora por quê? porque quando o pessoal dela acho que não foi ela mas alguém alguém da gravadora dela postou a música optou por dizer ao Youtube que ninguém podia tocar só o canal dela e a gravadora então quem vai tocar cai derruba a live então você imagina que a qualquer hora pode existir que eu falando Jesus cai a live Deus te ama cai a live palavras que você vai dizer de salvação que pode cair a live o mundo está passando por uma transformação grande eu sei que você está vendo você não é cego você está vendo então igreja prepare-se agora não fique triste não não fique porque está sendo anunciado a vinda de Jesus Cristo e para que ele venha é preciso que o anticristo se manifeste para que o Cordeiro de Deus venha reinar tem que primeiro o anticristo se manifestar Jesus virá arrebatar a sua igreja e virá derrotar o anticristo então alegre-se isso não me entristece eu apenas estou vendo diante dos meus olhos uma perseguição como nunca existiu antes estou vendo estou vendo as coisas acontecendo estou vendo a invasão russa no Oriente Médio protegendo a Síria como está escrito na palavra o apoio de Gog e Mangog que também virá contra o povo de Deus está tudo desenhado está tudo escrito quem estuda escatologia sabe que está acontecendo exatamente o que Deus deixou escrito há mais de dois mil anos atrás em Apocalipse e também nos livros proféticos está tudo acontecendo e a Bíblia Sagrada ela não falha nós estamos apenas preparando a igreja para esse novo tempo eu sei que muitas pessoas gostam de ouvir pastores pregando sucesso pregando vitória pregando irmãos nós temos que pregar a verdade pregar a realidade para que a igreja se prepare porque o que está por vir é a vitória do Cordeiro mas não esqueça que antes da vitória do Cordeiro de Deus vem a grande tribulação e nós pregando a verdade você sendo fiel a Deus você não vai precisar passar pela grande tribulação por quê? porque você fiel será arrebatado Cristo vai tirar a igreja dele da terra não viva não viva na ilusão das bênçãos de Deus só aqui para esse plano terreno viva para desfrutar bota na sua garganta filho é ótimo viva na perspectiva que Deus ele tem coisas grandes para fazer para a sua vida não permita que os seus olhos veja só aqui na frente veja só o carro veja só a casa veja só o terreno veja só não permita que Deus mostre através do olhar espiritual olhar de águia o que está por vir que olho nenhum viu não desceu a coração nenhum ainda que é coisa linda a vitória da igreja ao lado do Cordeiro de Deus pastora Angela glória a Deus a vitória da igreja ao lado do Cordeiro de Deus Jesus no seu sermão profético registro de Mateus no capítulo 24 falou a respeito de muitas coisas e ainda disse não vos assusteis porque é mista que tudo isso aconteça mas ainda não é o fim então Jesus falava quando vocês ouvirem falar de guerras de rumores de guerras de nação contra nação reino contra reino fome espécie terremotos em vários lugares ele diz são o princípio das dores aí no versículo 9 diz então vos vão de entregar para ser desatormentados e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome nesse tempo muitos serão escandalizados e traíciam uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão surgirão muitos falsos profetas enganarão a muitos e por si multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará mas aquele que perseverar até o fim será salvo aleluia a gente vê tanta coisa acontecendo e nós não podemos estar distraídos com as coisas da terra ao ponto de não perceber os acontecimentos sim Jesus falou de sinais Jesus nos preparou a respeito da sua vinda que será como um ladrão Jesus estava dizendo estejam preparados todos os dias para a minha vinda como se fosse hoje o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo ele falou desses tempos tão terríveis trazendo uma exortação da extrema corrupção nos últimos tempos ele diz sabei porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos porque haverá homens amantes de si mesmos avarentos presunçosos soberbos blasfemos desobedientes a pais e mães ingratos profanos sem afeto natural irreconciliáveis caluniadores incontinentes cruéis sem amor para com os bons traidores obstinados orgulhosos mais amigos dos deleites do que amigos de Deus bem eu creio que Jesus está atraindo a sua igreja com um olhar de alerta sabe sabe aquele tempo que o Senhor diz atenção acordem acordem igreja percebam o que está acontecendo vocês precisam anunciar vocês precisam proclamar vocês precisam fazer aquilo que eu quero que vocês façam porque as pessoas estão entregues aos deleites do mundo e qual é o desejo de Deus a vontade de Deus que todos os homens venham ao conhecimento da verdade sejam salvos eu não sei se você percebeu mas nos últimos tempos a gente tem ouvido muitas coisas e da minha infância pra cá eu ouvi muito falar de Jesus mas da vinda de Jesus o Jesus está voltando a frase Jesus está voltando mas eu acredito que de 20 anos pra cá era como se isso tivesse cessado você não ouvia mais e agora está havendo um despertar um acordar um se alinhar como a gente tem que viver esperando a vinda de Jesus e Isaías fala assim ai daqueles que tornarem o bem por mal e o mal por bem que transformarem luz e trevas e trevas em luz que fizer do doce amargo e amargo em doce ou seja invertendo tudo ai daqueles que fizerem isso e a gente não está vendo isso aquilo que para nós era princípio aquilo que para nós era correto hoje se você falar algo que é diante do que querem que o mundo quer que você aceite está tudo ok mas se você se posicionar e disser que é contra e colocar a palavra de Deus pronto levantou-se a polêmica levantou-se a confusão e mais do que isso a perseguição se a palavra do Senhor fala a respeito da perseguição da igreja então nós temos que entender que tudo aquilo que é base para a igreja que é ensinamento de Cristo que são princípios do Senhor que é lei de Deus também será de perseguição e isso é tão difícil porque a gente quer oferecer o melhor para os nossos filhos nós queremos alinhar os nossos filhos numa caminhada de honestidade de verdade de fé em Deus e o que eles estão vendo eu quero te encorajar hoje mãe pai de família que você comece a erguer na sua casa o altar do Senhor que você comece a ter tempos de qualidade com os teus filhos a respeito de falar de comunhão com Deus porque acredite ele não terá isso lá fora ele não verá isso lá fora o que ensinarão para eles lá fora eles receberão se eles não tiverem uma base em casa se eles não tiverem certos do que eles têm que fazer e como eles têm que caminhar com Deus quem é Jesus e eles terem as suas próprias experiências com o Senhor eu comecei a falar para os meus filhos nesses últimos dias todos os dias quando a gente vai orar eu começo dizendo meninos Jesus está voltando agora quando eu falo ele já sabe quando eu digo meninos Jesus ele já fala está voltando a gente precisa trabalhar em nossos filhos a fé em Jesus Cristo por quê? porque tudo o que o mundo quer é que isso seja apagado deles é que eles não saibam quem é Jesus que eles não saibam dos mandamentos do Senhor que eles não estejam nem aí para seguir a vontade de Deus e sejam levados nessa correnteza de maldade de terrível corrupção que nós estamos vendo no mundo em Romanos a palavra do Senhor diz que nós não devemos nos conformar com este mundo mas temos as nossas mentes transformadas entendimento e renovação de quê? pela mente de Cristo eu sempre ministro nos meus filhos coloco a mão na mente deles e digo Senhor que a mente deles sejam sempre renovadas pela tua mente Senhor que eles sejam ministrados pelo Senhor que a vontade do Senhor sempre esteja nos coraçõezinhos deles porque acredite talvez você diga a gente está passando por tempos difíceis tempos difíceis não é o nosso tempo difícil é dos nossos filhos se você está vendo a coisa difícil então imagina daqui a mais 10 anos se você sente-se pressionado como a palavra diz sempre pressionados olha mas a palavra do Senhor diz que nós seremos perseguidos mas nunca abandonados o Senhor está conosco então nós temos que tomar o ensinamento de Deus as estratégias de Deus porque o Senhor ele fala de nós nos levantarmos e de nós estarmos revestidos de qualquer forma de qualquer coisa não dos recursos do Senhor das estratégias do Senhor da força do Senhor do poder do Senhor e da armadura dele para nós vencermos a esse lado do diabo que estão aí e são muito sutis perceba esse vento que nós estamos vendo agora ele não chegou assim bum foi vir devagarzinho pegou um abraxinho entrou por um lado ganhou mais um adepto ganhou mais uma forcinha aqui mais um espaço ali e parece que está tudo dominado mas não está porque o domínio sobre tudo e sobre todos é do nosso Senhor ele continua no comando e é por ele continuar no comando que ele está dizendo na sua palavra para a gente não se assustar é para a gente só se preparar porque isso é cumprimento aleluia e é por ele ser fiel que nós temos visto isso acontecer pelo cumprimento e o que mais me assusta em termos de alerta nesse tempo é exatamente o que a palavra está dizendo um povo distraído um povo desconectado um povo adormecido um povo dormente e espiritual é como um paixão você olhar para uma igreja e ver a igreja é como se você estivesse aqui e não está vendo nada como se você estivesse aqui e não está ouvindo nada uma dormência e a gente precisa simplesmente se conectar e buscar a Deus por esses dias eu comecei a fazer uma oração e outro eu falava Deus o que está acontecendo nesse mundo Senhor nos prepara nos dá visão abre a nossa mente nos dá discernimento nos impulsiona nos levanta nos fortalece nos faz fazer aquilo que é da tua vontade porque a gente não pode agir como se a gente não estivesse vendo o que está acontecendo ao nosso redor aquilo que antes era escândalo é o que está dizendo na palavra se tornou certo está ok e a gente engole goela abaixo porque não tem outro jeito não vos conformeis com as coisas deste mundo nós precisamos estar muito mas muito muito firmados em Deus firmados na rocha eterna inabalável porque quando o Senhor diz eis que venham sem demora Ele está dizendo estejam preparados o tempo do Senhor é diferente do nosso é o tempo perfeito mas Ele está falando para nós Ele está nos preparando Jesus não foi assunto aos céus e nos deixou largados sem nenhuma instrução Jesus nos preparou Ele deixou instruções sermões proféticos alinhamentos para nós seguirmos e estarmos certos certíssimos da sua vinda então Ele diz eis que venham sem demora guarde o que tu tens para que ninguém tire a sua coroa oh glória a Deus eu não sei você mas ontem eu conversava com as meninas lá no calcente eu falava gente a questão não é só nós falarmos da vida de Jesus mas é nós amarmos a vida de Jesus me lembrei de uma irmã que enquanto a gente estava ali celebrando o dia do aniversário dela e falava olha qual o desejo do seu coração e aí a gente falava se Jesus voltar hoje ela disse não hoje não Senhor peraí eu quero viver mais alguma coisa opa você consegue entender isso pastor e irmãos como nós estamos a gente nem lembra da vinda do Senhor quanto mais amar a vinda dele coisa mais linda que eu vi por esses dias foi e gosto de repetir isso porque se a palavra fala a respeito de nós sermos como crianças porque senão nós não herdaremos os zênios do céu é justamente porque nós temos que agir numa dependência total e numa entrega total ao Senhor o correr para os braços do Pai porque quando eu disse nesses primeiros dias menino Jesus está voltando a reação mais linda foi a de Benjamin eba quando mãe quando quando será que nós estamos assim desejosos almejando sedentos pela vinda do Senhor amando a vinda do Senhor o tom atrofiados nos nossos deleites nas nossas vontades tão envolvidos com tudo desta terra tão cegos para as coisas do alto que a gente está se enraizando de forma terrena que quando fala da vinda de Jesus em vez da gente se alegrar e amar essa chegada nós estamos tristes porque Jesus está voltando meu Deus mas é isso que a gente vê Senhor eu preciso estar tão envolvida amando tanto o Senhor que isso tem que alegrar o meu coração eu consigo sabe ver uma imagem mais ou menos assim Jesus dizendo estou chegando e gente segurando na terra não, não quero ir agora, agora não deixa eu aproveitar mais um pouquinho de quê? do quê? é verdade sabe o Senhor ele é muito bom ele é muito fiel quantos de vocês já disseram o Senhor volta logo quanto vocês já declararam maranata agora vem Senhor Jesus ou você realmente na sinceridade do teu coração para com o Senhor você diz é Deus me perdoa Senhor eu choro hoje me perdoa porque na verdade tudo que eu queria era ficar aqui mais um pouco curtir mais um pouco viver mais um pouco do que esse mundo diz que me oferece trocando a alegria do banquete eterno face a face com o Senhor por todas essas coisas terríveis que o mundo nos faz acreditar que é bom é terrível Senhor nos livra de nós mesmos nós precisamos muito desejar isso falar disso amar isso que coisa né irmãos mas é e eu fecho dizendo que nessa madrugada eu meditei sabe quando Deus começa a mover na gente mexer com a gente sacudir a gente dizendo ora busca porque vocês estão precisando vocês estão precisando Deus continua no trono Deus continua no controle quem é pequenininho frágil precisa de revestimento de mais graça de força de ânimo de abertura de visão espiritual somos nós e Deus está nos chamando atenção para nós buscarmos mais isso porque ele tem para nos dar sabe eu meditei pastor há quantos anos foi a pandemia pois é e eu pensei senhor na pandemia a gente pensava quase que era o fim do mundo porque era tão terrível o que nós estávamos vivendo e o que nós achávamos acreditávamos que não iríamos suportar na pandemia o tema da festividade da igreja foi maranada ora vem senhor Jesus no tempo de dor de terrível aflição sem sabermos do que está por vir e a gente ficou Deus volta logo volta logo senhor porque a gente não sabe o que vai ser de nós nós precisamos estar com o senhor no ano seguinte o tema que o senhor nos deu foi seja forte e corajoso por quê? porque a gente achava que a pandemia era difícil difícil foi depois da pandemia Adriana Carina me fez lembrar porque nem eu lembrava ela disse Ângela eu me lembro como hoje você aqui nessa mesa você disse assim vocês estão achando difícil a pandemia pandemia não é difícil difícil é depois da pandemia e não é mais e não é o que nós estamos vendo realmente tempos terríveis tempos dolorosos tempos com muitas interrogações para quem não tem Cristo tempos de muitas adversidades altidó escrito perseguição depois o senhor falou de promessas para alegrar os nossos corações por quê? porque em tempos difíceis para a gente se levantar sendo corajoso o senhor disse vocês têm promessa vocês têm promessa a promessa que vem de mim e não importa as adversidades os tempos as estações que vocês vão viver nesta terra vocês estão firmados em mim eu tenho promessas sobre as vossas vidas e elas todas se cumprirão agora é mais um tempo que é chegado e o tema para a nossa festividade da pão da vida agora é aliança gente aliança é coisa séria pastor aliança é coisa séria quando você coloca aliança no dedo você está dizendo eu quero eu falo para todo mundo e quero que todo mundo veja é compromisso implica comprometimento aliança e a minha aliança com meu Deus a aliança da igreja a noiva com o noivo quem tem aliança está dizendo eu quero ficar com você quando a noiva recebe a aliança ela está dizendo eu quero eu quero eu quero ficar com você para sempre ela se prepara ela se guarda para aquele grande dia ela sonha ela almeja ela imagina a sua entrada ela sonha com o olhar do noivo vendo ela entrar ela vê os convidados e sorri para todos eles dizendo é o meu dia é o nosso dia é a nossa festa eu me guardei e aguardei para este dia o noivo fita os olhos na noiva porque ele sempre desejou isso estar com ela para sempre tomá-la naquele altar e dizer eu vou cuidar de você quer saber eu sempre quis que você estivesse comigo para sempre a noiva toma a aliança e diz se cumpriu o tão desejado dia é isso a nossa aliança com o Senhor irmãos não existe aliança que não tenha compromisso você não faz aliança com quem você não deseja você não pode fazer aliança com quem você não confia você não faz aliança com quem você se sente bem você não faz aliança com quem você acredita que não vai te fazer bem nós estamos falando de uma aliança e agora é a aliança espiritual a aliança que nos levará a eternidade com o Senhor você é noiva 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 e você não foi nem será abandonada o casamento vai se cumprir ele já está aguardando assim como eu e você o grande dia esteja muito muito desejosa a noiva de Cristo pelo grande dia do Senhor pelo dia de nós estarmos com ele e se cumprir esse lindo momento porque se cumprirá ele é fiel ele voltará Deus te abençoe em Cristo Jesus e o nosso pedido a Deus é que Deus abra os nossos olhos não para contemplar o caos e nos entristecer mas é para contemplar a glória que está por vir a vitória do Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus o Cordeiro de Deus